A SEMENTE Finalmente, uma arma que destruirá a Arbórea. E o melhor disso é que nunca saberão de onde veio. Quando o Meteoro Sintético estará pronto, Enak? Agora mesmo, depois de lançado, sua semente interna terá vida própria. E então será o fim de Arbórea e de Flash Gordon. Ajuste os estabilizadores. Obrigada. Eu posso resolver isso sem o seu conselho. Deiree, eu só estava tentando ajudar. Estava tentando me dizer como pilotar o simulador. Olha só isso. Oh, Daly, me desculpe se os homens são melhores em algumas coisas. Eu tenho certeza que são, mas ainda não descobri nenhuma. Isso não foi simulação. Foi uma colisão de verdade. É, então vamos sair daqui. Para trás, por favor. O meteoro ainda está bem quente. Foi o que sacudiu a Arbórea. É incrível como um meteoro desse tamanho passou pela atmosfera e pelo nosso campo de defesa. Isso é realmente muito estranho. Vou levar para o Museu da Ciência para ser estudado. Aí vem o guindaste aéreo. Mas que confusão é essa aqui? O quê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guardas do posto, coloquem todo mundo para trás. Avise aos guardas que não importa o que façam, não deixem a coisa furiosa. Reprojetar esse tanque rover com um disco Corbonita foi uma ideia ótima, Flash Gordon. Só espero que funcione contra aquele povo do espaço. Quanto tempo até Zarcoff terminar de analisar aquele meteoro? O mais rápido que poderá terminar será amanhã. Aquela coisa não vai embora sozinha. Daly consegue guiar este aqui? Tem certeza que pode aceitar uma mulher pilotando? Ninguém pediu sua opinião. Boa sorte para vocês. Mais do que sorte. Não é dele? Segurem-se, meninos. Vamos lá. Parece que ele ainda não tomou o seu café da manhã. Que tal servirmos um pouco de Corbonita? Exatamente o que eu tinha em mente. O nosso convidado está pedindo o serviço. Vamos dar a ele. A Corbonita não fez nem cócegas naquela coisa. Todos para fora! A Corbonita não fez nem cócegas naquela coisa. Obrigada. Não há de que. Mas agora temos um problema maior. Ele. Depois disso, a única coisa que eu ainda tenho para jogar nessa criatura é a pia da cozinha. Fique sabendo que Corbonita é a força mais poderosa em Mongo. Mas não é o bastante. Zarkoff terminou a análise. Bem, e o que foi que ele disse? O doutor Zarkoff diz que não pode ser detido. O quê? Deixa eu ver isso. Segundo a análise do doutor Zarkoff, Nosso amigo lá fora é uma planta sintética com uma base de silício. Não é à toa que a Corbonita não fez nada. É feito de areia. Aqui também diz que tanto o meteoro quanto a criatura são feitos de uma base de silício que só pode ser encontrada num lugar de Mongo. As montanhas magnéticas. É claro, quem nós conhecemos que vive nas montanhas magnéticas? MING! Acertou. Mas como o MING pode criar isso? Zarkoff está trabalhando na resposta para isso. Agora tudo que sabe é que foi trazida por um meteoro. Espera um pouco. Temos alguma coisa aí. Do que está falando? Admita, Aura. Se não podemos derrotá-lo, talvez nós possamos mandá-lo para fora de Arbórea. Mas como? Qual a maior nave de carga que temos? O trem aéreo galáctico. Mas como nós vamos fazer para colocá-lo no vagão de carga do trem aéreo? Esse é o seu trabalho. Meu trabalho será voar para fora desta galáxia. Estamos prontos para pôr esta operação em andamento? Aqui estamos prontos. Estamos prontos deste lado também. Bem, vamos botar o show na estrada. Meire com muito cuidado, Waldo. O tiro tem que ser muito bom para ele nos seguir. Ele mordeu a isca. Continue atirando. Daly, estamos chegando no seu setor. Prepare-se. Fogo nele, Gremlin. Prepare-se, Flash. Vamos fazer a entrega. Bem-vindo à bunda. Você e eu vamos dar um pequeno passeio. E agora, meu amigo, eu vou deixar você em algum ponto da Via Láctea. Até agora, tudo bem. Vou voltar para a estratosfera agora. Ah, eu falei cedo demais. O que você está vendo aí? Parece que o nosso amigo não gosta do compartimento de carga. Perdi a força. Está saindo do curso. Flash, pode me ouvir? Responda. Eu estou bem. Tive que fazer uma pequena alteração nos planos. Não consegui levar o nosso amigo para o espaço sideral. Ele está de volta em Mongo? Não se preocupe. O trem aéreo caiu sobre as montanhas magnéticas. Quer dizer que... Isso mesmo. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em diante. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. O Mickey vai ter que cuidar do bichinho dele de agora em dia. Obrigado.